O Governo Estadual de São Paulo anunciou, nesta quinta-feira, 2 de dezembro, a redução de 5 para 4 meses do intervalo mínimo necessário para que se tome a dose de reforço das vacinas contra a Covid-19. A medida vale para quem tomou duas doses dos imunizantes Coronavac, AstraZeneca e Pfizer, e vai beneficiar cerca de 10 milhões de pessoas que se vacinaram nos meses de julho e agosto, diz o governo. Quem tomou o imunizante de dose única da Janssen poderá receber a dose adicional do mesmo imunizante com intervalo a partir de dois meses. No entanto, na ausência da vacina da Janssen, poderá ser administrada uma dose adicional da Pfizer. O Estado tem hoje condições logísticas e técnicas de ampliar a vacinação e reduzir o intervalo de aplicação das doses para que todos possam estar ainda mais protegidos, disse o secretário de Saúde do Estado, Jean Gorinchen. A medida, recomendada inicialmente pelo Comitê Científico do Coronavírus do Estado, tem como contexto a confirmação de ao menos três casos da variante Omicron no Estado, a proximidade das festas de fim de ano e a falta de obrigatoriedade da apresentação, de quem vem do exterior, do comprovante vacinal para entrar no Brasil. Um pedido de redução do intervalo para aplicação da dose extra foi feito pela Prefeitura de São Paulo à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, nesta quinta. Os motivos apresentados à agência foram os mesmos elencados pelo governo do Estado. A chegada da Omicron já fez com que, a nível da capital paulista, a festa de Réveillon fosse cancelada. No cenário estadual, o governo já recuou da data original de derrubar a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos no dia 11 de dezembro.